Oceana Fazendo estrada, construindo casa Fazendo o Maranhão crescer Cuidando da saúde, da educação Dá gosto de se ver Eu vou com ela, eu vou, eu vou Eu vou com o Rosiana, eu vou Ela é competente, ela é experiente E merece ficar, e merece ficar Eu vou com ela, eu vou, eu vou Eu vou com o Rosiana Tá todo mundo vendo o que ela tá fazendo Não pode parar Tá todo mundo vendo o que ela tá fazendo Não pode parar Não se tira a nuvem lá do céu Não se separa a abelha do seu mel Criança sem brinquedo, amigo sem segredo Amor sem coração Não se pode separar, não, não A melodia da canção Não se pode separar O amor de Rosiana pelo Maranhão Não se pode separar o amor de Rosiana pelo Maranhão Eu vou com ela, eu vou, eu vou Eu vou com o Rosiana, eu vou Ela é competente, ela é experiente E merece ficar, e merece ficar Eu vou com ela, eu vou Eu vou com ela, eu vou Tá todo mundo vendo o que ela tá fazendo Não pode parar Tá todo mundo vendo o que ela tá fazendo Não pode parar Eu vou, eu vou, eu vou com ela, eu vou, eu vou, eu vou com Rosiana Eu vou, ela é competente, ela é experiente e merece ficar, e merece ficar Eu vou com ela, eu vou, eu vou, eu vou com Rosiana Tá todo mundo vendo o que ela tá fazendo, não pode parar Tá todo mundo vendo, ela voltou pro clube e merece ficar, e merece ficar